Essa emoção da Copa do Nordeste em seus momentos decisivos nessa primeira fase. Olha o Náutico, olha o Náutico, olha o perigo, olha a chance, a batida, Felipe Alves pegou. A bola sobra, vem pela direita, Jonathan cruzou na área, a bola passou por todo mundo, do outro lado sobra com o Gabriel Dias. O Eric lá na frente faz o domínio, pra cima da marcação do Gabriel Dias. Foi na linha de fundo, cruzou, quase um gol, ele bateu direto pro gol. Felipe Alves, o visual é bom, vai Jean Carlos, perna canhota, mandou a bomba, pegou, Felipe Alves. E vamos ter mais desse grande duelo, Jean Carlos. Velocidade foi na linha de fundo, cruzou, sobrou, sobrou, olha a bola ficou viva, olha o Náutico, buscando o gol, empate, sobrou, bateu pro gol, pegou, Felipe Alves. Jean Carlos pegou forte de neita, Hereda vem chegando na grande área com o perigo. Olha o perigo, cruzamento na área, sobrou o Eric, Eric finalizou em cima do Felipe Alves, a bola foi pra fora.